Vou ser explotado Tá louco, doutor? Cadê o ferro grosso? Ah, tá ali Ele não tem range no choque, mano Oh, ele sabe... ele sabe dar choque, hein Ah, hum, hum, hum Oh, hum, hum Ah, talvez não. Cara, deu double back num bagulho que nem tem padet. Achou o Infinity. Ah! Espera! Ah! Franklin! O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso? Meu Deus, back to the check we go! Mano, ele ta em mim ainda? Ele tava em mim ainda, mano! Thank you for the tank! Pega meu adreno, cravignis! Pega meu adreno, cravignis! Oxi! Eu só vi ele pulando a janela! Eu vou tomar o noedge, né cara? Galera? Ah, deu tempo de curar. Ele não tem noedge não, tá muito rápido não. Uh! Ih, errei o buraco! Faz tão bom quando a drena aparece no final. Calma, calma. Pior distância que eu peguei dele! Ele tava grudado em mim, mano! Ossi! 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 Ele tem que levar a arma. Ossi! 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 É que tá todo mundo de remakes mano, muito bom. Queria chegar numa pallet, velho. Tá invisível? Tá... Achei 9-9 aqui mano, show. Avis tem uma pallet boa daqui. Caralho mano. Missão impossível, sobreviver ao espectro. Ah! A gente podia ter me dado o hit. Fiquei louco já mano, que isso? Doctor? Ei! Nice! Voltamos a programação normal. Min de gamis. Min de gamis. Double backs. Min de gamis. Tá cometando full mano. Oh! Vem pegar meu gen 7 em baixo né? Eu deveras avançar de... Nossa. Ele cansou de dar... De dar choque. Oh tem um gen 1 em cima. Min de gamis. Ah! Eu travei na cadeira mano. Ai! Big sensor. Oh! To quase saindo da loucura mano. Falta pouco. Eu não preciso ficar nesse loop que eu consigo pegar o Valt. Ah! O Valt é na outra escada mano. Eu pego o Odpallet? Pego. 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 Ele não abriu aqui ainda. Achei que meu plano ia dar certo. Boiassi. Nossa. Isso ficou muito de tanque. Oi. O esquadrão mano. Será que ele me odeia porque eu fiquei saindo da loucura na frente dele mano? Foi por mal. Ah! Ah! Nem vale a pena eu sair da loucura na real. Ele só vai ficar me dando choque e eu vou entrar na loucura de novo. Ah! Ele só rushou! Esse cara é louco mano. Ah!